Ai, gente! Ai, pai! Que bom o seu pai! Que fome, pai! Sai, meu Deus! Ô, pai, o que que é isso, pai? Ô, pai, o que que é isso? Ô, pai, o que que é isso? Pai! Pai! Ô, pai, eu vou me desafio! Ô, pai, eu cheguei... Ah, é? Me diga! Pai! Pai, me diga! Me empresta a gente lá daqui rapidinho, que eu vou resolver um problema. Ai, hoje é hoje que eu vou almoçar. Bembenho! Bembenho, meu filho! Me ajuda aqui! Rápido! O que você vai fazer, cara? Que o Armando não quer deixar almoçar, segura aí! Ai, tô com fana, gente! Vai! Ô, pai, deixa eu comer aí que eu vou falar com a minha mãe! Pai! Pai! Ô, pai, por favor, pai! Ô, pai, deixa eu comer rapidinho! Não, pai, vai! Ah! O que é isso, Alice? Ô, pai, pra que que é isso, pai? Ô, pai! Aí, ó, pai, minha bolsa toda molha! Ô, pai! Aí, pai! Vai, peraí! Ô, pai! Ô, pai, não precisava disso, não, pai! Desculpa! Pai, que que é isso? Pai, não precisava, não, pai! Pai! Ô, pai! Ô, pai! Ô, pai! Não, garota, é que é emprestada! Vem, garoto! Vem, garoto! Vem! Não, não vai, não! Entra na minha casa! Não, garoto! É nessa casa aí! Vai! Ai! 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 Ai!